Olá, voltando hoje com o segundo vídeo do tratamento para crescimento com a Dr. Miracruz. E já estou um mês fazendo o tratamento, né? Como eu disse no primeiro vídeo, no vídeo anterior, eu vou fazer mais três vídeos. Esse já é o segundo, vou fazer o terceiro e o quarto. Porque os produtos, eles são bastante... Você não precisa usar grandes quantidades, então dura bastante. Tanto é que esse daqui, que eu estou usando, que é o bálsamo de crescimento saudável para nuca e borda de testa. Ele é para ser usado aqui na nuca e aqui na borda da testa, que são as partes mais ressecadas, mais quebradiças. E já estou usando há um mês e olha, ainda tem bastante produto aqui. Ele, na verdade, é para ser usado diariamente com massagens circulares nessas áreas que eu falei. Mas, eu não uso diariamente. Eu uso apenas quando eu lavo os cabelos. Então, no dia seguinte, eu vejo que ainda tem bastante produto no cabelo, porque ele é bem, assim, mequitante. Ele não é oleoso nem gorduroso. Mas você vê que ainda tem produto no seu cabelo, então eu acho que não tem necessidade de passar. Então, eu só uso ele nos dias que eu lavo os cabelos. Então, eu acho que ainda tem produto no seu cabelo. Eu acho que ainda tem produto no seu cabelo. E ele atua nessas áreas que eu falei para vocês com uma sensação de frescor, porque ele tem uma fórmula ativa. Assim que você passa e massageia, você sente o seu couro cabeludo, essas áreas completamente refrescante. E os benefícios. Ele reduz as quebras dos cabelos, promove o crescimento dos cabelos fortes e saudáveis com o exclusivo complexo termacêutico. E atua diretamente nessas áreas, porque elas são as que mais precisam desses ingredientes especiais e continua agindo após o fim da sensação do efeito termacêutico. Então, é muito bom, você sente assim, todo fresquinho, assim, o seu couro cabeludo. É uma sensação muito agradável. E também, eu estou usando o creme fortalecedor anti-quebra. Que estimula o creme fortalecedor anti-quebra que estimula o crescimento de cabelos fortes, brilhantes e saudáveis. Esse aqui é o creme de pentear. Ele é sem enxague. Os dois, esses dois que eu estou mostrando, são sem enxague. E ele é assim, com essa textura. Bem consistente mesmo. Um pouquinho só que você usa, você já consegue finalizar o seu cabelo. E já usei duas vezes esse e noto quando, dessas duas vezes que eu usei, que ele dá bastante volume aos cabelos. Eu pensei que ele fosse reduzir o volume, porque ele é bem, assim, umectante, bem hidratante. Então, eu pensei que ele fosse reduzir, mas não. Ele dá mais volume. Então, eu vou colocar o seu cabelo. Eu já estava para gravar esse vídeo desde a semana passada, mas só que aconteceu um acidente que a minha câmera... Eu fui para a praia, levei minha câmera e estava sentada na areia, fotografando. E começando com a minha filha. De repente, eu me distraí, veio uma onda que, igual um tsunami, que me cobriu, cobriu minha câmera e ela morreu afogada. Ai, eu gosto tanto dela. E agora eu estou gravando aqui no celular, o técnico está vendo se consegue fazer alguma coisa dela. E não sei como é que vai sair esse vídeo no celular. Mas, notaram que quando eu usei o creme de pentear, eu não estava com a minha câmera. Eu estava com a Sony, que eu não gosto da imagem dela. Não é legal para gravar vídeos. Prefiro até gravar aqui no celular. Estou só pela minha câmera. Eu vou tentar mostrar aqui o resultado pelo celular. Eu estou colocando essas resenhas dos produtos da Dr. Miracross, todos lá no blog Beleza em Ação. Então, quem quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link aqui embaixo. O link tanto da Dr. Miracross quanto do Beleza em Ação. Para vocês acompanharem e vir lá também. Eu estou notando que ele está crescendo, sim. Mas, não medir ainda. Só vou deixar para medir no último vídeo. Porque não adianta ficar com ansiedade, porque a ansiedade atrapalha também o tratamento. E eu não fico ansiosa quando eu faço esses tratamentos. Fico tranquila. Tem gente que começa a fazer tratamento, no dia seguinte já está medindo, já está tirando foto. Mas, a ansiedade atrapalha um pouco. Então, se você quer ter o cabelão. Então, começa a fazer tratamento e esquece. Faz e estipula um prazo. Bom, daqui a três meses eu vou medir. Daqui a três meses eu vou... Sei lá, só estipula um prazo e esquece esse negócio de ansiedade. Então, esse mês foram esses dois produtinhos que eu usei e ainda não terminaram. Mas, mês que vem eu volto lá para o final do mês para mostrar o terceiro vídeo. Então, eu te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar esse tratamento. E no último vídeo, que vai ser o quarto vídeo, eu vou medir e vou ver quantos centímetros cresceram e ver como é que está agindo esses produtos no cabelo. Então, se inscreve aqui no canal e se gostou dá um joinha, convida as amigas para assistirem também e compartilhem o vídeo para outras pessoas verem e conhecerem os produtos da Dr. Miraculous. Que trata do couro cabeludo e ajuda no conhecimento e saudade dos cabelos. Ok? Um beijão e até mais!